Olha só, a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa registrou o balanço positivo aqui no Rio Grande do Norte. Neste ano, a primeira fase começa logo mais em maio. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa feita em novembro foi positiva no Rio Grande do Norte. Imunizou 91,44% do rebanho potiguar. Com o resultado, o estado se mantém entre os maiores índices de coberturas vacinais de toda a região nordeste. Nós atingimos um índice de 91,44%. Essa segunda etapa era muito exclusiva para os animais mais jovens, de 0 a 24 meses, 2 anos. A primeira etapa que ocorreu em maio eram todos animais, mas lembrando aos produtores que além de vacinar, eles precisam declarar. É importante porque se não declarar, para os nossos índices não contabiliza. Então nós precisamos que o produtor vacine, compre a vacina e também declare. Com mais de um milhão de animais, o Rio Grande do Norte não apresenta casos da doença há mais de 20 anos. De acordo com informações do IDARN, a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em 2023 acontece no mês de maio em todos os municípios do Rio Grande do Norte. A vacinação é obrigatória. A gente alerta também aos produtores e produtoras que não vacinar e não declarar implica em multas, implica em não poder fazer empréstimo em bancos oficiais, comprar produto subsidiado da Conab, bem como também não pode tirar o guia de transporte animal. Ou seja, ele não pode vender e nem transportar animais por rodovias. Nós aproveitamos esse momento para conclamar os produtores para na etapa de maio deste ano de 2023 voltarem a vacinar para que os nossos índices se mantenham elevados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.